A União Africana lamentou esta terça-feira a decisão da Rússia de suspender o acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, defendendo que os cereais devem ser enviados para onde são precisos. Lamentavelmente, a União Africana expressou seu pesar pela suspensão do acordo referente à exportação de cereais através do Mar Negro, que tinha sido apoiado desde o início. As palavras são do presidente da Comissão da União Africana, Mausa Fallo, que usou a sua rede social Twitter para exortar as partes envolvidas a resolverem os problemas e permitir o reinício da passagem contínua e segura de cereais e fertilizantes da Ucrânia e da Rússia para as regiões que deles necessitam, nomeadamente África. O acordo, assinado em julho de 2022, em Istambul, já foi renovado duas vezes, mas respirou nesta segunda-feira.